Nenhum se compara a mim, Deadpool O anti-herói da Marvel mais fora do comum E pra você que não sabe da minha vida Não, eu não sou o Homem-Aranha Ninja Quer saber da minha história? Tá ok, vamos lá Assim não precisa Wikipedia pesquisar Pra curar o meu câncer, adivinha o que eu fiz? Como Wolverine no projeto Arma-X Mas algo deu errado bom, sabe como é? Eu fiquei meio doidão e depois me deram o pé Me levaram pra um hospício para poder me tratar Sobrevivi ao Deadpool, um jogo pra torturar Mas ainda bem que eu sou um cara de sorte Quase morri tantas vezes, tive um caso com a morte Só que alguém não gostou, não, o seu namorado E me fez imortal, fui amaldiçoado Eu sou o mercenário imortal Hey, oh, bem fora do normal O anti-herói da Marvel não me compara a nenhum Dead, 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 boom Eu sou o mercenário imortal Hey, oh, bem fora do normal O anti-herói da Marvel não me compara a nenhum Dead, 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 boom Uh, oh, então corte os meus braços Vai me deixe em pedaços Você tá louco, mano? Tira até as minhas pernas Tá falando sério? Meu corpo se regenera Aí sim, hein? Porque eu tenho patorcura Olha aí, que loucura É, nada me preocupa Sério, nada mesmo? Não perco uma luta Ah, pra quem? Pra nenhum filho da p*** Insano depravado Sádico engraçado Também assassino Só que bem desajeitado Mas não repara não Acho que sou meio doente Pois tenho várias vozes falando na minha mente Apesar de tudo eu não perco o bom humor E também sou bem melhor que o Exterminador Mais que uma sátira Eu sou incomparável Já acabei com todo o universo Marvel Eu sou o mercenário imortal Hey, oh, bem fora do normal O anti-herói da Marvel não me compara a nenhum Dead, 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 boom Eu sou o mercenário imortal Hey, oh, bem fora do normal O anti-herói da Marvel não me compara a nenhum Dead, 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 boom Toma essa bombeirinha Toma aí Por ter zoado no teu filme Pode crer Aquilo foi medíocre Foi, foi mesmo Nada a ver com a minha origem Mercenário língua sopa Mercenário tagarela Com katanas e granadas me dou bem numa guerra Medo? Só com as vacas me assusto Pois elas vão um dia dominar o mundo Player Taos Tamo junto Mais uma semana Yeah, Deadpool Ouve aê Eu sou o mercenário imortal Hey, oh, bem fora do normal O anti-herói da Marvel não me compara a nenhum Dead, 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 boom Eu sou o mercenário imortal Hey, oh, bem fora do normal O anti-herói da Marvel não me compara a nenhum Dead, 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 boom O anti-herói da Marvel não me compara a nenhum O anti-herói da Marvel não me compara a nenhuma Se você curtiu se inscreve no canal Toda terça vídeo novo, a parada semanal Dá um like e compartilha pra poder continuar Vocês são minha força, tamo junto, vamo lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho